Música Meu nome é Rosana, vou ensinar aqui na padaria Delícias da Roça uma cuca de fermento de pão, que vai ser uma cuca de queijo. Vamos começar, fazer primeiro, para fazer o crescimento. Meia xícara de açúcar, tanto assim, pôr na bacia. Mais uma meia xícara de trigo, também aqui na bacia. Eu uso quatro colheres, isso vai dar o rendimento de duas cucas. Duas, três, quatro. Bem cheia, porque está mais friozinho, eu coloco para elas crescerem. Eu tenho aqui 200 ml de leite morno. Eu coloco aqui e faço uma calda. Tem que desmanchar bem o fermento. Bem, bem desmanchado para ela crescer bem. A famosa cuca de fermento de pão da minha Oma. Bem desmanchado, só para o fermento não ficar, tipo assim, aqueles grãozinhos. Fazendo isso, ele pode começar a colocar os outros ingredientes. E coloca mais uma xícara e meia de açúcar. Eu costumo usar a margarina, tudo 80%, porque as outras margarinas, elas não dão um ponto muito bom. Coloco duas colheres para duas cucas bem cheias, assim. Um pouquinho mais, até pode ser. Eu coloco dois ovos. É um ovo para cada cuca. Não pode faltar raspa de limão. Eu gosto de colocar sempre na massa um pouquinho de canela. Uma pitada. Deitando isso, eu esquentei mais meio litro de leite. Antes foram 200 ml, agora mais meio litro. Colocando tudo isso. Uma pitada de sal. E eu vou mexer tudo junto. Desmanchar bem. Como a gente não consegue desmanchar tudo bem com o fuê, agora eu vou fazer com a mão. Vai o trigo agora até o ponto. Eu vou mexendo bem com a mão para desmanchar a margarina. Para não ter perigo de ter margarina no monte. Daí tem que ir amassando e desmanchando. Agora o ponto assim que eu tenho ela aqui, vou deixar crescer na bacia. E depois eu coloco na forma. E daí eu coloco crescer de novo. Daí eu faço os recheios. Aqui eu tenho um quilo de queijinho. Já está pesado um quilo. A gente vai colocar uma xícara e meia de açúcar. Três ovos. Um pouquinho de leite. Uma meia xícara de leite. Uma pitada de sal. Um pouquinho de fermento royal. Raspa de limão. Canela. Duas colheres de maisena. Bem cheia. Vai mexer. Eu vou adicionando sempre um pouquinho de leite. Para não ficar muito seco. Depois disso aqui tudo mexido, eu coloco no litificador para bater o queijo. Para ele ficar bem trituradinho. Depois que ele tiver um ponto assim, ele está pronto. Então como eu falei antes, a gente fez a massa e deixou crescer. E agora a gente já pôs na forma e deixou crescer novamente na forma. Agora a gente vai deixar para botar o queijinho, né? Botar bastante queijinho. Agora levar ao forno por 30 minutos. Então tirando do forno agora, a gente tem uma assadinha na cuca. Agora a gente vai colocar uma camada de leite condensado. Daí volta ao forno. Mais uns 15 minutos e daí vai estar pronto. Então está pronta a nossa cuca de queijo. Tchau, 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 tchau.